Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com um caso bem interessante, uma moça de 25 anos que estava com uma queixa bem importante e incomodativa de queilite. Queilite é uma doença nos lábios e através da internet ela pôde me achar e hoje eu estou dando alta. Era uma doença que estava crônica e eu gostaria que hoje ela deixasse, viu Alexia, eu agradeço a sua consideração e a tua participação para que eu possa divulgar e compartilhar com os outros pacientes que não conseguem encontrar o especialista e com os outros profissionais para que eu possa colaborar. Oi, boa tarde. Então, quero deixar o meu depoimento. No caso, inicialmente eu senti um ressecamento grande nos lábios e aí também começou a... Eu senti acordando, né? Então, seguramento, além do ressecamento, eu iniciei a busca pela internet a respeito de um profissional que atendesse a minha necessidade. Então, eu fui atrás de estomatologista e eu vi que a Dulce, ela tinha escrevido um livro a respeito, que ela tem uma transformação por trás nessa área de especialidade. E aí, então, eu iniciei o tratamento com ela pela internet e depois presencialmente. Eu estou bastante feliz, me sinto confortável em estar na rua e sorrir novamente. Muito obrigada. Apesar da gente estar num período de bastante utilização de máscara, a mucosa labial e os lábios, eles têm uma importância muito grande no bem-estar do paciente. Então, lábios que estão ressecados ou com aquelas crostas amarelas incomodam muito e isso faz com que o paciente não consiga encontrar o profissional que esteja apto para que esse problema seja sanado. Eu agradeço, Alex, as suas palavras e espero ter contribuído para que quem tem esse problema possa encontrar o profissional que possa auxiliar neste momento. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Alex. Obrigada, gente.